Olá pessoal obrigado por assistir mais um vídeo do canal hoje eu vou falar sobre um problema que pode acontecer com sua parafusadeira trevala o que que acontece é o bit que pode estar travado você não consegue tirar ele então vou mostrar aqui você gira ele aparentemente você falar tá tudo ok mas na hora que você vai segurar né ele tá travado né você solta ele gira mas fala mas caramba o que que tá acontecendo aí você vai parafusar alguma coisa ele não tem força não giro tá tudo solto né tá aí você fala quebrou minha parafusadeira aí isso é muito simples de resolver como você vai fazer é fácil às vezes você pode ter ó não ter notado e ficou no meio essa chavinha aqui ó tá então que tem opção um e dois aqui se ela ficou no meio vai acontecer isso então você checa se foi tudo para frente ou tudo para trás ó agora ó agora sim ó tá soltou o bit tá e aqui ó colocou o bit tá bom então é isso você gostou do vídeo dá um curtir inscreva-se no canal e para assistir os próximos vídeos um abraço o que é um abraço o que é isso? Obrigado.